Dusk Morn está sendo uma coleção particularmente incrível, assim, surpreendente pra mim. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto do tema, eu não esperava que eu fosse gostar tanto das cartas, eu não esperava que eu fosse gostar tanto das mecânicas quanto eu estou gostando. E por isso, hoje, eu estou trazendo um vídeo pra vocês que era uma ideia já de fazer esse vídeo desde o começo da coleção, mas graças à ajuda aí do meu grande amigo Firezinho e também do Matheus Camargo, tá? Também o apoiador do canal e amigo aí também. Hoje eu trago pra vocês as referências de filmes que foram trazidos nas cartas aí de Dusk Morn. Então, é um vídeo que, se você curte filmes de terror, acho que você vai gostar bastante. Se você é igual a mim, é um pouco medroso ou medrosa e não assiste muito filme de terror, mas que gosta de curiosidades, gosta de saber das referências, de onde vieram as referências das cartas, você vai curtir muito também, tá? Eu vou contar aí um pouco da história das cartas, da história de alguns filmes. Alguns desses filmes eu já assisti quando era criança, assistia muito filme de terror, gostava muito. Outras cartas não foram baseadas necessariamente em filmes de terror, mas foram baseadas aí em filmes da cultura pop, filmes bastante famosos aí, inclusive, e tem uma ou outra curiosidade a mais. Tenho certeza que vocês vão curtir esse filme. Esse filme não, esse vídeo, que é quase um filme, né? Mas, antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo está sendo um vídeo patrocinado aí pela Liga Magic, o maior portal de Marketplace de Magic aí do Brasil, da América Latina. E todo mês, como vocês já sabem, isso aí vocês já sabem, né? De core salteado. A Liga, ela realiza sorteios, né? Pra quem faz compras direto pelo site. Então, se você comprou numa loja, duas, três lojas, e aí a sua compra deu mais de R$100, pra cada um desses R$100 em compras na Liga, você ganha um cuponzinho pra participar do sorteio mensal. E esse mês, eles têm 40 decks de Commander de Bloomboro aí, tá? Os deckzinhos aí fofinhos desses bichinhos, muito lindinhos. Se vocês não sabem, não conhecem os decks de Commander aí de Bloomboro, ou os outros que saíram esse ano, tem um papo planinauta muito legal com o pessoal lá do Preconauta. Saiu semana passada e tá muito bacana esse papo. Depois dá uma olhada lá que a gente faz o nosso ranking, né? A gente faz uma análise de todos os precoms que saíram no ano e também a gente faz o nosso ranking dos melhores precoms, segundo a gente e segundo alguns torneios que rolaram por aí. Então dá um pulinho lá depois pra conhecer também esse vídeo, tá? E lembrando que se você utilizar o código PLANINALTA, na hora de fechar a sua compra, na sua compra através da Liga, você vai dobrar os seus cupons. Então, supondo que você comprou, fez uma compra de um pré-montado ali, deu 300 reais, você ganharia três cupons, você bota o PLANINALTA, você vai ganhar seis cupons, beleza? Então, boa sorte aí, utiliza o cupom, o código PLANINALTA, que é muito importante pra nossa parceria com a Liga também. E tamo junto, Liga! Agora vamos lá, hein, rapaziada! Primeira coisa importante, Fire Nota, do diretor aqui, o Firezinho mandou aqui. Alguns filmes aqui têm sequência, né? Os filmes que têm sequência, eles usam somente o primeiro pra ilustrar, tá? Ou o filme que têm algo específico. Vamos começar aí falando sobre Orphans of the Wheat, né? Que claramente ali é uma referência à Colheita Maldita, um filme aí baseado na obra do Stephen King. Inclusive, né, pra quem é fã de literatura, assim, mas eu não sei exatamente como classificar a literatura do Stephen King, mas, cara, tem muitos fãs da obra do Stephen King e esse cara tem muita obra adaptada pra TV, né? Pra TV, no caso, pro cinema, né? Eu tenho um dos meus filmes favoritos aí, baseados no Stephen King, nas obras do Stephen King, né? O Nevoeiro, tá? Que é do mesmo diretor que também foi produtor, ou diretor aí do começo aí do The Walking Dead, quando The Walking Dead era bom, né? É um dos meus filmes favoritos baseados em livros. Eu nunca li o livro do Stephen King, né? Esse, o Nevoeiro, mas o filme eu gosto muito. Colheita Maldita é um filme muito, 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 muito antigo, cara. Eu lembro de ter visto esse filme quando eu era criança, mas, honestamente, eu não entendia nada, assim. Esse filme é o filme da época que eu era criança, então eu não entendia muita coisa. E era um filme que também não me causou muita... Não me deixou muito impressionado, não. Não me causou muita, né, com essa coisa de medo e tal. Mas, basicamente, Colheita Maldita, o que que é? Um jovem casal presencia um incidente horrível em uma estrada e segue para Gatling, a cidade mais próxima, pra avisar as autoridades. Ao chegarem, percebe que o local está estranhamente deserto. Logo, eles são capturados por um grupo de crianças lideradas por um menino sinistro chamado Isaac Croner. Isaac controla todas as crianças da região e as convenceu a eliminar todos os adultos como parte de um ritual. Esses atos terríveis são realizados para adubar uma colheita sagrada. O casal precisa lutar para escapar do mesmo destino. Pesado, pesadíssimo. Próximo aí, cara, esse aqui, mano, quem nunca viu, pelo menos conhece esse filme, tá? Independente da sua idade. Cara, se você tem 15, 18 anos, você pode nunca ter assistido esse filme, mas se você nunca ouviu falar nesse filme, você precisa, você precisa urgentemente, né, dar um jeito na sua vida. Porque se você nunca ouviu falar sobre O Exorcista, e olha, hoje nós temos vários filmes baseados nessa história, vários filmes meio que inspirados, consequências, etc e tal, mas o filme original, tá? O Exorcista original, que é o que, obviamente, referência da carta Exorcise, né? Ele é esse filme lá de 1973, tá? E qual que é a sinopse? Em Georgetown, Washington, uma atriz começa a perceber que sua filha de 12 anos está exibindo um comportamento extremamente perturbador. Desesperada, ela busca a ajuda de um padre, que também é psiquiatra. O padre conclui que a garota está possuída por uma entidade maligna, e então solicita a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em rituais de expulsão, para tentar libertar a menina dessa terrível influência. Esse filme, apesar de ser 73, eu só tive coragem de assistir esse filme lá com os meus 16 anos, por aí, 15, 16 anos, 17 anos, foi quando eu tive coragem de assistir esse filme, tá? Eu sempre quis ver esse filme quando eu era criança e adolescente, mas eu nunca tive coragem. E assim, eu vou ser muito honesto com vocês, tá, cara? Eu sou um cara que eu não gosto de filme de terror, principalmente esses filmes muito, né, visuais, porque eu fico impressionado muito fácil. Eu sonho, eu fico pensando naquilo, eu fico vendo aquelas cenas da minha cabeça por vários dias, então eu realmente não gosto de assistir. Mas, cara, esse filme aqui vale a pena você ver pelo menos uma vez na sua vida, porque é um filme incrível. Eu não sei como é que estão os de hoje em dia, tá? Esses mais recentes que são baseados nessa história. Eu, honestamente, não tive vontade de ver. E por não serem clássicos, como o Exorcista é, né, enfim, eu sou um cara que gosta muito de cinema, e, cara, eu fiz questão de assistir porque é um clássico, mesmo me cagando de medo. E aí, beleza, fui lá assistir e valeu muito a pena, mas não teria coragem de assistir de novo, tá? É um filme pesado. Tem várias histórias de bastidores muito pesadas nesse filme. Acho que se vocês jogarem aqui no YouTube, pô, deve ter vários vídeos abordando as histórias do Exorcista, né? Mas, cara, é um clássico. Pra quem gosta de cinema tem que assistir esse filme. O próximo aí, cara, como eles não iriam, né, obviamente fazer uma alusão à Hora do Pesadelo, um dos maiores clássicos, né? A gente tem o Seized Frons Lumber. Não é uma carta muito óbvia aqui, né? Eu até perguntei, né, pro Firezinho ali se ele tinha certeza que essa carta... Enfim, a gente não consegue dizer, né, que ela não é uma alusão visual, nem o nome ali, né, é igualzinho a alguma coisa do filme A Hora do Pesadelo. Só que é muito bom porque... O que que acontece? O flavor text da carta, né, diz que o Tyson tentou gritar por ajuda, mas o seu pulmão simplesmente, né, se desenrolou, né? Enfim, e aí a carta, ele tá meio que virando um papel desenrolando, né? Porque A Hora do Pesadelo, ele é um filme de 84, onde um grupo de adolescentes começa a ter pesadelos horríveis e são atacados por um homem deformado com garras de aço. Esse é outro que provavelmente você pode nunca ter assistido um filme, do Fred Krueger, mas é quase impossível você gostar de cinema ou gostar, né, do mundo, né, geek, e não conhecer o Fred Krueger, não conhecer essa indumentária da garra, né, da camisa listrada vermelha e preta, né? É muito difícil você nunca ter visto essa cara aí ou alguma coisa de alusão ao Fred Krueger. Então, é outro cara do imaginário aí, da cultura pop, cult, enfim, que é muito difícil a galera não conhecer, mesmo sendo mais nova e mesmo nunca tendo assistido um filme da Hora do Pesadelo. Ele aparece apenas durante o sono e pra escapar, obviamente, é preciso acordar, né? Os incidentes continuam acontecendo até que se descobre que o ser misterioso é Fred Krueger, um homem que cometeu atos terríveis contra crianças na rua Elm e foi queimado vivo pela vizinhança. Agora, Krueger retorna para se vingar daqueles que o eliminaram, atacando-os através dos sonhos. Olha o nível de qualidade, né? Do Tomatoes aqui, né? E do Popcorn, né? Então, o bagulho aqui é alto. Unidentified Hovership. Essa carta aqui que me dá nervos, tá? Toda vez que eu tomo essa carta no Arena, eu fico muito chateado. Essa carta aqui tá jogando muito bem aí. Eu tenho que jogar... Cara, eu tô viciado, viciado no draft de Dusk Morn. Eu tô amando, cara. Amando. E tem uma... Um arquétipozinho aí que é o branco e verde de virar a criatura que eu particularmente não gosto muito de jogar e eu acho o mais fraco. Mas toda vez que eu jogo contra esse arquétipo, os caras sempre estão com os decks muito lindos, absurdos e bem montados. E essa Unidentified Hovership é a carta que dá muito gás pra esse arquétipo porque quando ela entra, ela exila uma criatura de resistência 5 ou menos, ou seja, é uma remoção muito boa e ela tem 2-2 voar e tripular 1. Ou seja, tu vira os seus bichos sem precisar atacar e aí eles vão fazer, né? Obviamente ali o... Eles vão fazer o... A mecânica, né? A habilidade ali deles é... Depois no segundo... No segunda fase principal. Mas falando sobre referência aqui, gente, uma coisa que eu gostei muito nessa coleção é que eles fizeram referências claras a seres extraterrestres, né? Além dessa carta Unidentified Hovership, que é uma carta que claramente faz alusão a contatos imediatos ou outros... Outros... Outros filmes também, né? Outras... Obras baseadas aí em extraterrestres, que é outra coisa que meus amigos vou falar pra vocês, hein? Eu... Sou um cara que eu sou... Eu sou... Eu acredito muito nas coisas, assim. Eu não queria... Eu queria ser um cara mais cético, mas eu não sou. Eu sou um cara que acredita bastante nas coisas. E... Extraterrestre é um bagulho que me deixa... Me deixa nervoso. Me deixa impressionado também. Quando eu era criança, eu já vi umas luzes, uns bagulhos bizarros, assim, no céu, né? Todo mundo tem... Quase todo mundo tem uma história desse tipo. E eu sou uma pessoa que eu tenho um cagacinho porque, mano, eu tenho medo de um dia dropar aí e brotar um ser extraterreno e eu vou ficar... Vou ficar em choque, tá ligado? Eu vou ficar em choque. Então, eu acredito, mas torço pra nunca encontrar com um deles. E esses filmes, pô, Contato Imediato, por exemplo, esse filme também é um filme bem antigo, né? Um filme de 77 e filme do mestre, né? Do... Do... De um dos maiores diretores da história do cinema, Steven Spielberg, né? Que também é diretor do ET, né? Ou é extraterrestre, que... Pô, um dos meus filmes favoritos, assim, da vida e eu tinha muito medo do ET quando eu era criança. Muito medo, mas graças a Deus agora... Agora que eu sou adulto não tenho medo do ET, graças a Deus. Não do ET do... Do Steven Spielberg, né? Pelo menos. Mas aqui em The The Morning a gente tem, né? Além desse horror, né? Desse terror e tal, referências aos filmes de terror, mas muita referência a essa questão dos extraterrestres, que era uma coisa que particularmente... Por exemplo, tirando, obviamente, os Eldrazi, que parecem alien... Que são, na verdade, alienígenas ali em Zendikara, etc e tal. Mas tirando isso, nunca teve uma alusão claramente a esses alienígenas do mundo real, né? Do nosso mundo aqui. E eu achei isso incrível, tá? Incrível. E aqui, só pra gente falar sobre a sinopse, né? Em uma pequena cidade americana vive Roy Neary, um chefe de família que, ao pressentir a chegada de alienígenas, tem o seu comportamento alterado. Ele fica obcecado pela ideia e começa a investigar a situação buscando o local de contato dos ETs. Como ele, diversas outras pessoas sentem a presença extraterrestre e rumam para o local do pouso da nave. Muito legal também. Esse daqui, gente, cara, esse daqui tem muita referência aqui, né? Obviamente, esse filme, ele é... Ele é um filme histórico da cultura pop, é um filme cult, é um filme, cara, que se você gosta de cinema, você precisa assistir esse filme. Eu não vou dizer que esse filme é o filme mais assustador que eu já vi, não é, mas eu não acho esse filme um filme tranquilo também, tá? Esse filme é um filme de terror psicológico muito forte, onde aparece uma vez ou outra, aparece ali uma imagem um pouco mais forte que pode te dar um susto ou alguma... um desconforto visual, mas o... o grande... a grande tensão do filme, né? Fica por conta da espera, da expectativa de acontecer algo, não realmente de acontecer algo. Aqui nós temos duas cartas que referenciam claramente, né, o filme. Primeiro, Break Down the Door, que é a capa do filme, na verdade, ali, né, da parte que ele quebra ali, tenta encontrar a mulher dele, e aí ele quebra com o machado a porta e bota a cara e manda o Here is Johnny! e essa cena, eu acho que tem duas cenas icônicas nesse filme que eu acho que todo mundo já viu. Obviamente, tem a cena do menino andando de... daquele triciclo, a cena que ele encontra as gêmeas, que é justamente a referência dessa aqui, né, as duas gêmeas ali, apesar de não ser o menino do triciclo, apesar de ser uma aberração, né, a sombra da aberração ali. Na verdade, a sombra da aberração eu acho que é das próprias meninas, agora que eu percebi isso. Toda vez que eu vi essa carta, eu achava que por que as meninas estão encarando uma aberração, né, eu imaginei, pô, tem uma aberração ali vendo elas e aí a sombra delas, mas na verdade não, é a sombra delas que tá fazendo aquela aberração ali, né, que doideira. Então, beleza, é, é, acabei de enxergar a carta de outra forma no meio do vídeo. É isso, ali tem as meninas, mas as cenas principais que eu acho que todo mundo conhece é a cena do... do Jack Nicholson ali com a cara na porta, né, que é a capa do vídeo e a cena, gente, é dele congelado, né, que virou um grande meme que inclusive eu conheci essa foto dele e eu não sabia que era desse filme. Quando eu assisti o filme que, pra mim, é um filme incrível, né, quando chega nessa parte eu me escangalho de rir porque eu lembrei... porque é a cena do meme e eu descubro que é desse filme que vem o meme do Jack Nicholson congelado, tá ligado? Cara, é muito bom. Mas só pra vocês terem uma ideia, né, durante o inverno um homem é contratado pra ficar como viginha em um hotel no Colorado e vai pra lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso. Ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado que também foram causados pelo isolamento excessivo. Gente, é mais um filme aqui baseado na obra aí do... do... meu Deus! Do... do... do menino lá do que eu falei do... do... Caraca, tá aqui, peraí. Vamos lá. Stephen King! É isso. Eu não ia lembrar, eu não ia lembrar. É mais um baseado na obra do Stephen King também, né, e... e velho, e é do... do... desse... enfim, desse ícone também do cinema, né, o diretor Stanley Kubrick. É... Se vocês não conhecem, eu recomendo vocês darem uma procurada na obra do Stanley Kubrick porque é um dos meus diretores aí favoritos. e, mano, ele é... Cara, ele é... Ele era, né? Ele era muito bom. Ele era muito, muito, muito bom. Passando pra frente temos Get Out, Corra. A gente, é... tem aí, né, uma possível alusão ao filme do... do Jordan Peele. Esse filme, cara, eu acho incrível. Pra mim, eu acho que pra maioria das pessoas esse é o filme... é o melhor filme do Jordan Peele, eu acho, né, que é um diretor que tem se destacado muito ultimamente aí nos últimos anos. é... por fazer filmes bem diferentões. Eu gosto muito dos filmes dele. Eu assisti o último, é... o... É... Não, Não Olhe. Eu acho que é algo assim, né, que é com esse mesmo ator. Eu não gostei muito, pra ser honesto. É... Vendo as... as críticas, né, vendo as resenhas sobre o filme, todas as... É... Como é que fala? Todas as referências e os significados, o filme... Você... Você consegue... É... É... Entender melhor o filme. Mas na minha visão de leigo, né, eu não sou crítico de cinema, eu não sou um cara super entendido de... de coisas históricas, né? Na minha visão de leigo, é... O filme, como um filme em si, não é tão bom, na minha opinião, tá? Como... Como uma obra que tem várias referências, etc e tal, eu acho que o filme é bem, bem legal, tá? Bem incrível. E aí, só pra gente entender, né, o que que é essa obra pra você que nunca viu Corra, pelo amor de Deus, assista Corra, por favor. Cris é um jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada branca, Rose. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com o rapaz negro. Mas, por um tempo, Cris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador. E o jeito é tentar escapar. Esse filme é muito bom, gente. É muito bom. Assistam. Aqui a gente vai ter uma referência, né, a esses filmes trash-eiras, né, dos anos 80, 90. Piranha Fly, né, que é uma referência aí. Piranha, Piranha Assassinas Voadoras, né. É, cara, a gente tinha vários desses filmes quando eu era criança. Pra vocês que são mais novos aí e não sabem o que é uma locadora de filmes, né. Cara, eu entrava ali na sessão de terror e eu ficava hipnotizado pelas capas de filmes de terror trash igual piranha, né. E aí, olha, vamos ver a sinopse, né. Meu Deus, esse filme é do James Cameron, não sabia. James Cameron, que é o mesmo diretor de Avatar, né, pra vocês terem uma noção. Mesmo diretor de Titanic. Meu Deus, enfim. Anne Kimbrough é uma estrutura de mergulho que ao investigar a morte de um mergulhador descobre que os responsáveis são peixes parecidos com piranhas e que possuem asas. Ela tenta, então, convencer Ty Lee Sherman, o gerente de um resort local, a cancelar a celebração anual de peixe frito. É isso. Eu nunca assisti esse filme, gente. Se você já assistiu, deixa nos comentários. Esse filme é de 81, tá. Passando pra frente, temos Comeback Wrong, uma ótima remoção e uma ilustração maneiríssima, tá, que faz uma alução aí, né, a uma noite alucinante, né, que, cara, o nome conhecido, famoso, é The Evil Dead, né, é, mas no Brasil, é, como também é um filme lá dos anos 80, no começo dos anos 80, foi conhecido como Uma Noite Alucinante. É um filme do diretor Sam Raimi, que também é outro diretor muito conhecido, né, e é um filme onde um grupo de cinco amigos decide passar um fim de semana em uma cabana isolada na floresta. Sempre dá certo isso, né? Lá eles encontram um livro antigo chamado Necronomicon, Necronomicon, e uma gravação que recita encantamentos. Sem querer, eles libertam forças sobrenaturais que começam a possuí-los um a um. O protagonista, Ash Williams, precisa lutar para sobreviver enquanto seus amigos se transformam em criaturas assustadoras. E esse aqui virou a base aí, né, na verdade, um dos primeiros filmes de uma sequência de uma série de outros filmes, não só desse, desse, dessa história, mas para base, para várias outras histórias também, né? Esse aqui é basicão, né? O Dashing Bloodsucker, que acho que é o que a galera mais percebeu ali, mais fez, é, já, já encontrou essa referência logo de cara, que é a, a referência ao Blade, Caçador de Vampiros com Wesley Snipes, que inclusive para quem viu aí o último filme do Deadpool, teve uma grata surpresa, eu particularmente tive uma grata surpresa, eu estou doido para reassistir esse filme, porque eu lembro que eu era muito, pô, eu adorava Blade quando era criança, e o Wesley Snipes, cara, ele é, ele é, ele é um ícone também, né, do cinema aí, americano, desses, desses tipos de filmes. E ele, aqui a referência é tão forte, que o, a frase, né, o flame vortex da carta, derá worse things here than vampires, há coisas aqui piores que vampiros, né, é uma referência clara a uma frase do Wesley Snipes, do Blade, no filme dele. E a sinopse é, após ser contaminado pelo sangue de uma criatura das trevas, Blade transformou-se num guerreiro imortal, metade homem, metade vampiro. Desde então, ele dedica-se a caçar o líder dos mortos-vivos, Deacon Frost, e seus acéclas, que estão planejando um grande plano para aumentar a sua dominação sobre a raça humana. Passando pra frente, tínhamos Bear Trap, que é a armadilha de urso, que é uma alusão aí, né, a pânico na floresta, tá? Cinco amigos percorrem uma trilha na floresta em pleno estado de Virgínia. Após pegarem o caminho errado, eles se deparam com uma família de canibais, que possuem o rosto desfigurado devido a diversas gerações co-sanguíneas terem nascido. Desesperados após serem capturados, os amigos agora querem apenas fugir do local o mais rápido possível. Esse é o tipo de filme que eu tento passar longe, tá? Porque, enfim, tem gente que adora esse tipo de filme, cara. Eu, eu, ai, eu fico meio, meio, meio tenso. Mesmo o filme sendo muito, muito bobo, muito besta. nós vamos ter aí de Section Tools também, outra referência aí a um filme também, né, Autópsia, né, Tommy Tilden and Austin Tilden, esse é o filme mais novo, de 2016, né, e eu acho que é um filme, é um filme sueco, não tenho certeza, mas eu acho que é um filme europeu. Eles são responsáveis por comandar o necrotério de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, ou não, né, ou talvez seja um filme americano também, posso estar falando besteira. Os trabalhos que recebem costumam ser muito tranquilos por causa da natureza pacata da cidade, mas certo dia o xerife local traz um caso complicado, e aí, se você quiser saber o resto, você tem que assistir esse filme. Eu não vou assistir, pelo amor de Deus. Found footage! Essa aqui, gente, é uma referência, na verdade, né, a um estilo de filme que ficou muito famoso por causa da bruxa de Blair, né, A Bruxa de Blair, ele é um filme no estilo, é, no estilo, eu não sei, no estilo documentário, eu ia falar que ele é no estilo mocumentário, mas eu acho que, na verdade, ele é um, ele é um found footage, né, o mocumentário seria um outro estilo de filme, mas, aqui é como se, é, o pessoal estivesse fazendo um documentário, né, ó, três estudantes, é, de cinema, embrenham-se nas matas do estado de Maryland para fazer um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair e desaparece misteriosamente. Um ano depois, uma sacola cheia de rolos de filme de fita de vídeo encontrada na mata. As imagens registradas pelo trio dão algumas pistas sobre o macabro destino. Então, basicamente, cara, é, 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 eu não, eu não tenho certeza se havia filmes de found footage antes da Bruxa de Blair, mas a grande verdade é que depois da Bruxa de Blair, esse estilo de filme de, de found footage, né, ficou muito, muito famoso, né, a Bruxa de Blair foi um filme, cara, de enorme sucesso e aí outros filmes tentaram copiar, filmes não só de terror, mas filmes de outros estilos também, mas com essa, com essa pegada de, das pessoas fazendo documentário e tal, como se as pessoas estivessem gravando, é, ficou muito famoso e eu acho que, querendo ou não, found footage, essa carta acaba sendo, meio que uma homenagem a esse estilo de filme. Aqui, gente, olha só, aqui a gente vai ter uma galera falando, é, que talvez não seja isso aqui, mas eu vou dar a minha opinião, tá, Haunted Screen é uma carta que, na minha opinião, faz uma alusão muito clara a Pontergeist, tá, o fenômeno. Muita gente vai falar sobre essa questão de sete, pagar sete, botar sete marcadores aqui, o que, é, eu honestamente, não sei se dentro de Pontergeist, eu não lembro, eu já assisti Pontergeist, mas gente, Pontergeist é um filme de 82, eu assisti esse filme quando era criança, é, eu não lembro do filme, pra ser muito honesto, eu não sei se tem alguma coisa de alusão com o número sete no filme, mas a televisão, ela é uma clara alusão. E aqui tem uma parada que eu achei muito, muito maneiro, né, porque, se vocês pararem pra prestar atenção, aqui é uma televisão, né, que ela vai, ela vai gerar mana branca e mana preta, ou seja, a televisão preto e branco, só que você pode pagar um de vida pra gerar o RGB, que é o que dá as cores, né, hoje em dia, pros televisores, então, é, o verde, o azul e o vermelho, isso pra mim, cara, é, cara, é de um flavor absurdo, eu realmente não entendi por que dos sete marcadores, tá, eu acho que pode sim ser uma alusão ao chamado, mas tem uma outra carta que tem uma alusão mais clara ainda do que essa pro chamado, aqui, a família é visitada por fantasmas, né, que inicialmente se manifestam apenas movendo objetos pela casa, mas gradativamente vão aterrorizando-os cada vez mais, chegando a sequestrar a caçula através do televisor, os pais se desesperam e uma especialista em fenômenos paranormais sugere que ele busque a ajuda de uma mulher com poderes mediúnicos, eu não gosto desse tipo de filme também, tá, mas eu assisti quando eu era criança, tem uma curiosidade aqui minha, é que quando eu era criança, gente, eu adorava filme de terror, eu via filme de terror até meus 11 anos, 12 anos, via muito filme de terror, inclusive, daqui a pouco vai aparecer um dos meus filmes de terrores favoritos aí da minha infância, tá, mas depois que eu assisti sexta-feira 13, que tem aqui também referência, eu não sei por que, com meus 12, 13 anos, eu parei de gostar de filme de terror e comecei a ter muito medo de filme de terror, e hoje eu virei um adulto cagão. Case to the house, referência aqui à chave mestra de 2005, tá, Caroline Ellis é uma jovem que trabalha cuidando de pessoas em estado terminal, ela aceita o emprego em uma mansão isolada em Nova Orleans, onde deve cuidar de Ben Devereux, um homem idoso e inválido, e sua esposa Violet. Na mansão, Caroline recebe uma chave mestra que abre todas as portas e começa a descobrir segredos sombrios e misteriosos sobre o casal e a casa, cara, esse tipo de filme aqui, mano, olha isso aqui, me dá arrepio, tá? Tá aqui o meu filme favorito de quando eu era criança, e aqui, gente, eu vou falar uma coisa que eu preciso, né, colocar aqui pra fora, gente, essa carta, o Marvin, Murderous Mimic, que é uma alusão, que pode ser uma alusão, obviamente, ao Chucky de brinquedo assassino, isso aqui, gente, eu entendo, né, eu entendo essa questão grotesca, mas poxa, o Chucky era um brinquedo bonito, era um, é, por mais que ele tivesse, né, virado esse ícone de terror, ele ainda era um brinquedo bonitinho, cara, eu gostava do Chucky, o Marvin, ele é, meu Deus, ele é tenebroso, ele é tenebroso, gente, mas enfim, pra quem não conhece, né, o brinquedo assassino, ele é uma, é uma série de filmes, né, do, é, se eu não me engano, tinha brinquedo assassino, boneco assassino, enfim, tinha uns remakes, enfim, é, aí chegaram a fazer a noiva de Chucky, que aí começou a ficar um pouco mais galhofa, no começo, a ideia dos filmes era ser um filme de terror mesmo, não ser um filme galhofa, tá, e os primeiros filmes, pelo que eu lembro, eu não assisto brinquedo assassino há muitos anos, obviamente há décadas, e não tenho vontade de assistir hoje, mas a minha nostalgia, minha memória de criança, é que esse filme era muito, muito bom, tá, é, qual que é a história? Um serial killer é morto e um tiroteio com a polícia, mas antes de morrer, ele utiliza seus conhecimentos de voodoo, e transfere sua alma pro boneco, o menino ganha exatamente esses brinquedos como presente da sua mãe, o menino tenta alertar que o boneco está vivo, mas sua mãe e o detetive da polícia só acreditam nele após o brinquedo ter feito várias vítimas, mas o boneco está realmente interessado é no garoto, pois só no corpo dele poderá continuar vivo, e isso coloca a criança em grande perigo, cara, esse filme é muito, muito, muito bom, cara, se você nunca assistiu, assiste aí, procura aí, tenta assistir Brinquedo Assassino, e aí, a gente tem aqui, cara, uma série de referências, a talvez um dos mais famosos, né, mais recentes aí, filmes nesse estilo, que é Jogos Mortais, Jigsaw, e aí, cara, Firezinho botou aqui várias, né, Sol, Let's Play a Game, Grab the Prize, Trial of Agony, Sadistic Shell Games, todos, né, referenciando jogos, ou prêmios, ou, né, ali, a serra, e basicamente, né, ele também tem uma série de filmes, né, eu assisti só o primeiro, achei muito, muito bom, mas não tive coragem de assistir os outros, tá, ele é um assassino que possui uma marca registrada, ele deixa suas vítimas uma cicatriz em forma de quebra-cabeça, que faz com que elas cometam atos, é, acho que agonizantes aqui, né, pra se salvar, o detetive David Trapp é designado para investigar os assassinos, bem como a captura do seu autor, né, porém, o caminho evasivo, é, seguido por Jigsaw, leva o detetive a desenvolver uma obsessão por capturá-lo, talvez um dia eu pegue pra reassistir o primeiro, e assistir as sequências, não sei se vale a pena, se você já assistiu todos os jogos mortais, deixa nos comentários aí, pra eu saber quais que são os melhores, pra, pra poder ver, aqui a gente tem uma repetição, né, sem querer o Firezinho repetiu, e a gente tem aqui o Massacre da Serra Elétrica, tá, aí a gente vai ter Chainsaw, Meat Hook Massacre 2, e Boiler Bilge's Ripper, né, como referências aí, que é um filme de 74, outro filme que também inspirou muitos outros filmes de terror, né, é, a polícia texana deu como encerrado, o caso de um terrível massacre, de 33 pessoas, provocado por um homem que usava uma máscara feita de pele humana, nos anos que se seguiram, os policiais foram acusados de fazer uma péssima investigação, e de terem matado o cara errado, só que dessa vez, o único sobrevente do massacre vai contar em detalhes, o que realmente aconteceu na deserta estrada do Texas, quando ele e mais quatro amigos estavam indo visitar o seu avô, a gente vai ter aqui, essa referência aqui, quando eu vi essa arte também, eu, eu, eu liguei logo esse filme, né, Psicose, cara, Psicose, gente, ele é um filme aí, é, é, muito antigo, é um filme de 60, é um filme de um dos maiores, é, diretores da história do cinema, que é o Alfred Hitchcock, né, é o, eu ia traduzir, mas deixa pra lá, eu ia brincar de traduzir o nome dele, mas deixa pra lá, é, e ele conta a história, né, de Marion Crane, que é uma secretária, secretária, que rouba 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha, para se casar e começar uma nova vida, durante a fuga de carro, ela enfrenta uma forte tempestade, erra o caminho, e chega em um velho hotel, o estabelecimento é administrado por um sujeito atencioso, chamado Norman Bates, inclusive, né, Bates Hotel, virou também, aí, referência para as outras, outras obras também, né, é, que nutre um forte respeito e temor por sua mãe, Marion decide passar a noite no local, sem saber o perigo que a cerca, esse também é outro filme clássico do cinema, que se vocês nunca assistiram, cara, recomendo, olha essa porcentagem de aprovação aí, dos principais sites, né, de votação, de ranqueamento, né, e agora sim, a gente chega na referência do chamado, gente, Cursed Recording, tá, ó, se liga nessa habilidade, toda vez que você conjura uma instantânea feitiço, você bota o marcador de tempo nessa carta, se tiver sete ou mais marcadores de tempo, você remove, e ela causa vinte de dano a você, gente, marcador de tempo, né, que são os sete dias que você tem pra morrer, você tem sete dias pra morrer, e quando acaba os sete dias, é, a, como é que é o nome da menina? Esqueci o nome da menina, mas a menina sai lá da televisão, né, e nós temos ali algumas televisões, e ela mata você, e vinte de dano, é, é literalmente o que num jogo normal de Magic, você, você tem de vida, né, vinte de dano, você basicamente morre, então aqui pra mim, Cursed Recording, ele é muito mais, é, é, uma, uma referência muito melhor, e muito maior ao chamado, do que aquela outra carta lá, aquele outro artefato, mas isso não quer dizer que ele também não seja uma referência, tá, gente? E aí a gente tem aqui a sinopse, né, o filme de 2002, também assisti esse filme, um filme muito bom, chamado, Rachel Keller é uma jornalista que decide investigar a misteriosa morte de sua sobrinha, ela recebe, é, percebe a relação da morte dela, e de várias outras mortes, com um estranho vídeo, que faz com que todas as pessoas que o assistam morram exatamente sete dias depois, intrigada com a história, ela agora precisa descobrir o meio que impeça, que a, é, que impeça que a profecia se realize, já que ela e seu filho assistiram ao vídeo, cara, muito bom, olha, olha também a aprovação desse filme, é muito, muito bom esse filme, a gente vai ter Gremlins, cara, Gremlins é outro clássico, e é outro dos meus filmes favoritos de infância, assim, de terror, né, de infância, é um filme que, cara, ele não é tão, é aterrorizante, mas, cara, é um filme gostosinho de assistir, assim, muito, muito bom, e não é, assim, não é a primeira vez que a, que a, que a Wizards, ela lança Gremlins no, no, no Magic, né, a gente já teve em Kaladesh, criaturas do tipo Gremlin, só que aqui a gente tem uma, um Gremlin muito mais, é, cara, muito mais cara, ali dos Gremlins, né, lá do filme, né, dos anos 80. Aqui a gente vai ter, Randy Peltzer, o inventor, compra um Mogwai, em Chinatau, como presente de Natal para o seu filho, Billy. O velho proprietário alerta sobre as responsabilidades de ter um Mogwai, ressaltando três regras, evite luz forte, não molhar, e nunca alimentá-la após a meia-noite. Ignorando os avisos, Randy leva o Mogwai para casa, em Kingston Falls, Billy, que trabalha em banco e lida com a antipática Ruby Deagle, e o pedante Gerald, fica encantado com o presente. No entanto, ao molhar o Mogwai, ele se multiplica, e quando alimentados após a meia-noite, os novos seres se tornam criaturas malignas, causando caos na cidade. Esse filme é muito, muito bom, e é, cara, é uma obra da cultura pop, cult também, icônica. Aí a gente vai ter The Roller Crusher Ride. Nossa, eu draftei essa carta num deck, eu tomei essa carta no jogo, que me deixou tão, tão triste, que a primeira vez que eu vi essa carta num draft, eu peguei ela e montei um deck para ela. E aí foi terrível, o deck ficou horrível, não rodou, e agora eu tô muito triste com essa carta, porque contra mim ela foi maravilhosa, agora no meu deck ela não funcionou. E aqui a gente tem uma alusão à Premunição 3, né, outro clássico aí, recente, um clássico recente, o Premunição 3 é de 2006, mas se eu não me engano, acho que os primeiros Premunições, eles são do final dos anos 90, se eu não me engano. E, cara, é um clássico aí, né, da minha adolescência, barra infância, não sei, da galera aí que tá assistindo, mas é que, o Andy decide comemorar sua firmatura em um parque de diversões, mas antes de embarcar na montanha-russa, tem uma visão de um acidente fatal envolvendo ela e seus amigos. Em pânico, ela consegue sair do carro com a ajuda de Kevin e outros passageiros, também desembarcam. Pouco depois, a visão se concretiza. O Andy logo percebe que os sobreviventes estão em perigo, encontrando pistas em fotos que tirou no dia do acidente. Junto com Kevin, ela tenta desvendar essas pistas para salvar a si mesma e seus amigos. Cara, é muito, muito, muito legal a premissa desse filme. Dos primeiros também, tá? Eu acho que o primeiro, Premunição, é o melhor dos três, eu acho. Mas eu não me lembro muito bem, porque eu também, eu nunca, nunca mais vi esse filme desde o começo dos anos 2000 lá. Turn Inside Out, aqui nós temos o palhacito do terror mais famoso, né? Gente, eu não tenho nada contra palhaço, graças a Deus não tenho medo de palhaço, nem nada do tipo, nunca tive, graças a Deus. Mas olha, It é, é um filme, outro filme baseado aí, no lendário Stephen King, tá? Na obra do Stephen King. E é um filme assim, cara, ai, meio perturbador, cara. Eu assisti já esse filme, achei meio perturbador. Um grupo de adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, forma o alto intitulado Losers Club, né? O clube dos perdedores. A pacata rodinata da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer, e tudo que pode ser encontrado delas são parte dos seus corpos. Logo, os integrantes do Losers Club acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes, o palhaço Pennywise. Só de lembrar, já fico nervoso. É... O Megalodon, que pode ser aí uma alusão ao filme Tubarão, um dos clássicos dos anos 70 também, 75, do mestre Steven Spielberg também. Cara, na época onde não existia efeitos visuais, né? A galera fazia os efeitos práticos, é... Fazer filmes como Tubarão era uma coisa assim, mano, pra... Realmente a galera braba. E aqui a gente tem, né, o Terriviotaque a Banhistas, é o sinal de que a praia da pequena cidade de Emmett virou o refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local pede ajuda a um ictiologista e a um pescador veterano para caçar um animal. Mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginam. Um filmaço também, vocês precisam assistir se vocês nunca assistiram, mesmo sendo um filme tão antigo, tá? E aqui a gente vai ter, mano, o Altanaki e o Seitzname, né, que é uma alusão. Ela pode ser alusão a outras histórias também, até porque a gente tem, por exemplo, a... a... eu não sei como é que... eu esqueci... é... 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 Blood Mary, se eu não me engano, que é a... a loira do banheiro, né, dos Estados Unidos, se eu não me engano, tá? Mas aqui a gente tem o Beetlejuice, que eu acho que pra... pra obra, né, pra questão cinematográfica, é uma referência muito maior. Inclusive a gente tem o filme... acho que é o filme novo do Beetlejuice, eu ainda não assisti. É... tô doido pra reassistir esse, né, que é o famoso Os Fantasmas Se Divertem, que, cara, é de um dos meus... também... é... é... diretores favoritos da... da... da minha vida, né, o Tim Burton, que é o cara que eu amo, sou apaixonado, e... mano, é um dos meus filmes favoritos de infância, Os Fantasmas Se Divertem, tô doido pra assistir aí o Beetlejuice novo. E aqui é ele, né, cara, Michael Keaton e Nona Ryder, né, são... mano, amo, amo eles dois. É... é... e tem o Alec Baldwin, né, é... o Michael Keaton é o Beetlejuice, o Alec Baldwin e a Nona são o... o casal que se muda ali. Não, na verdade, a Nona Ryder é a... é a filha, né, do casal, se eu não me engano. É... Barbara e Adam Maitland morrem em um acidente de carro e se tornam fantasmas presos em sua casa de campo, onde devem assobrar por 50 anos. Quando Charles e Delia Dates compram a casa, os... os... Maitland tentam espantá-los, mas falham, exceto pela filha deles, Lydia, que pode vê-los. Desesperados, eles convocam o Beetlejuice e o espírito travesso para ajudar a assustar os novos moradores. Mas a situação rapidamente se complica, resultando em momentos hilários e perigosos. Cara, muito, muito, muito bom. Aqui a gente vai ter a Arabela, que, pô, né, faltou só colocar o nome Anabelle, acho que só não botaram Anabelle, sei lá, por... sei lá, por motivos jurídicos, né, mas aqui, cara, é a clara alusão, né, a... a... a boneca, né, do Invocação do Mal. E... eu nunca vi esse filme, não tenho vontade de ver, tá, gente? E, se eu não me engano, inclusive, é... essa boneca, a original do filme, ela sofreu um acidente no Rio de Janeiro, onde o... ela ia participar de uma exposição e... e ela foi queimada. Essa boneca original, né, se eu não me engano, eu acho que... eu não sei se é do cinema, né, a original do filme, ou a original que deu... que deu... a origem, né, que foi a... a grande inspiração do filme, porque, se eu não me engano, é uma história verdadeira, né, é... baseada em fatos reais. E, cara, é... ela foi queimada no Rio de Janeiro. E aí, eu sempre falo, né, o Rio de Janeiro não é pra fracos, gente. Não é pra fracos. Então, John encontrou o presente perfeito pra sua futura esposa, Mia, uma rara boneca antiga com um lindo vestido. Mia fica bastante contente com o seu presente. É... porém, sua animação com a boneca não dura muito tempo. Certa noite, sua casa é invadida por membros de uma seita satânica que, buscando completar um ritual, atacam violentamente o casal. Após derramarem sangue, os cultistas são detidos. O que o casal não contava é que, mesmo depois de um tempo, as consequências dessa invasão continuariam a aterrorizar suas vidas, principalmente quando ocorrências sobrenaturais envolvendo a boneca passam a permear a vida de Mia. E aqui a gente vai ter, né, Killer's Mask, Unstoppable Slasher, fazendo referências aí aos filmes slashers aí dos anos 80, anos 90, que ficaram muito famosos. Por exemplo, Sexta-feira 13, o filme do Jason, né, quem não liga a máscara aqui, que não tem muito a ver, mas lembra um pouco alguns detalhes, a máscara do Jason. E, cara, esse foi o filme que me fez parar de gostar de assistir filme de terror, tá? Né? Que... O primeiro, Sexta-feira 13, que é esse aqui, né, que é um casal de adolescente que foge do acampamento para passar uma noite romântica junto. Mas os dois são perseguidos por um assassino e mortos a facadas. Em 79, os dirigentes do acampamento Crystal Lake decidem reabrir o local, apesar do trauma que ainda marca a cidade. Quando novos monitores são contratados, eles começam a desaparecer mais uma vez, assassinados brutalmente de zoom a um, né? Erraram feio. E aqui, cara, um dos... Pô, esse aqui é icônico da galera que nasceu aí no começo dos anos 90, final dos anos 80. Pânico é um filme icônico, assim, absurdamente icônico, tá? filme de slasher, né? Sidney Prescott começa a desconfiar que a morte de dois estudantes está relacionado com o falecimento da sua mãe há cerca de um ano. Enquanto isso, os jovens da pacata cidadezinha começam a receber ligações de um maníaco que faz perguntas sobre filmes de horror. Quem erra, morre. As perguntas seguem uma lógica que será desvendada numa grande festa escolar. E esse filme, cara, ele faz grandes referências a outros filmes, né? De terror, né? do passado. E eu acho esse filme muito bom. Hellraiser. Nunca tive coragem de assistir esse filme. Quando eu era criança, ia na locadora, eu via a capa de Hellraiser e eu ficava apavorado. E aqui a gente tem algumas claras, né? Referências e alusões a esse filme. Mano, olha a cara desse cara. Careca. Cheio de prego na cara. Mano, é isso. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Se esse filme é tranquilo ou não, de boa. Mas eu nunca tive coragem de assistir e não tenho vontade de assistir hoje em dia, tá? É um filme de 87, o ano que eu nasci e que conta a história de Frank Cotton, um homem que busca prazer através de experiências extremas. Ele descobre uma caixa enigmática chamada Le Marchant's Box que o leva a um mundo de dor e prazer onde os cenobitas, criaturas interdimensionais o capturam. Após a morte de Frank, sua família se muda para a casa onde ele morreu e sua irmã Christy acaba acidentalmente abrindo a caixa despertando os cenobitas. Ela deve confrontar os horrores que Frank trouxe de volta e encontrar uma maneira de escapar do terror que se desenrola. O filme explora temas de desejo, dor e as consequências do hedonismo. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Só que não. Aqui a gente tem uma... Não é exatamente um filme de terror, tá? É outro dos meus diretores favoritos, que é o M. Night Shyamalan. O Shyamalan, ele é muito controverso porque, assim, na minha opinião, ele tem filmes que são perfeitos e filmes que são tragédias, assim. O M. Night Shyamalan é um cara que eu amo, mas eu acho que ele, infelizmente, é um cara que, por arriscar demais, ele acaba indo nos dois extremos, né? Pra quem já viu aí o Sexto Sentido, sabe que o Shyamalan é um cara capaz de fazer uma obra prima, né? como o Sexto Sentido. Sinais, talvez não seja uma obra prima. Eu acho que Sinais tem várias falhas, tá? Que poderiam tornar o filme melhor. Porém, contudo, todavia, entretanto, é um ótimo filme de tensão, de terror psicológico. Ele não é um filme aterrorizante, não é um filme uau, meu Deus, mas tem uma tensão que permeia o filme todo que faz esse filme ser um filme muito bom, na minha opinião. E aqui, né, a gente tem ali os sinais no milharal, enfim, ali no campo de produção ali, que é basicamente a premissa ou o começo todo aí do filme do M. Night Shyamalan. No condado de Bucks, Pensilvânia, vive Graham Hess, um viúvo com seus dois filhos, Morgan e Bo. Também mora com eles Meryl, o irmão de Graham. Ele reside em uma fazenda e era o pastor da região, mas recusa ser chamado como padre, pois questionou sua fé desde quando sua mulher, Colin, foi morta ou ser atoperada por Ray Redd, um morador da região que dormia enquanto dirigia. Repetidamente, os Hess ficam bastante intrigados com o surgimento de misteriosos e gigantescos círculos que surgem inesperadamente em sua plantação, sem que haja o menor vestígio de quem os fez ou por qual motivo teriam sido feitos. Esse não é um filme perfeito, mas se você nunca assistiu, vale muito a pena. É um filme bem legal. Vamos para as menções honrosas aqui. Persistent Constrictor, Anaconda, mas Anacondaton, quem nunca viu, né, Anaconda? Eu nunca vi os... Eu vi o primeiro, não lembro, é um filme trash, trashzera, não lembro direito da história, mas é... É um filme que, enfim, sem dúvida é um filme que já foi criado para o cinema. Temos aí Giggling Skeeter's Spike, que não é exatamente uma alusão de um filme de terror, mas é uma alusão de um brinquedo aterrorizante, né, que ali no Toy Story 1 é um dos brinquedos que o menino que mora ali, que é o vizinho do Andy, né, pega os brinquedos e faz umas coisas doidas assim. Temos Friendly Ghost, que pode ser uma alusão aí ao Gasparzinho, né, eu amo esse filme, cara, Gasparzinho, com a Christina Ricci, o Bill Puma, é um dos meus filmes favoritos da minha infância, eu amo demais. E temos aí, por último, a melhor referência aterrorizante dessa coleção, que é o Fear of Missing Out, que é o Wizards of the Coast, referenciando ela mesma, né, nessa questão de trazer na gente, gerar na gente esse medo, né, o famoso fomo de perder aí as coisas, de ficar de fora e fazer a gente gastar mais dinheiro do que a gente deveria. E é isso, meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara, é, pô, fico muito feliz, agradeço demais ao Matt e ao Farizinho pela pesquisa, né, por ter trazido isso aí pra gente, foi uma, cara, foi uma viagem aqui ao passado pra mim, né, que era muito fã desse tipo de filme quando era criança, então a maioria deles é, fez parte da minha infância e do começo da minha adolescência, só que hoje eu sou um grande cagão aí, hoje em dia eu assisto alguns, é, em destaque pra mim, eu acho que fica o Midsommar, é o meu filme favorito da, né, desses filmes meio que de terror psicológico aí, da, dos últimos tempos, eu assisti Hereditário e eu quase me borrei nas calças, assim, eu não gostei desse filme, o filme é muito pesado pra mim, então, se você gosta de um filme pesado aí, de, de terror e tal, enfim, é, não, não só de terror, né, mas de coisas assim, pô, visuais e psicológicas e que tratam coisas de, de seita, etc e tal, né, acho que vale a pena, o que eu senti falta aqui, talvez de alguns grandes filmes aí do passado, né, como Bebê de Rosemary, por exemplo, acho que, pô, faltou uma referência ao Bebê de Rosemary, que acho que é um dos grandes filmes aí, junto, eu acho que da mesma época do Exorcista, talvez, mais ou menos, não tenho certeza, mas acho que faltou uma referência ao Bebê de Rosemary e, acho que é isso, rapaziada, sentiram falta de outras referências, de outros filmes que poderiam ter estado aí em Duskmore? Deixa nos comentários, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o likezão aí, deixa o likezão pelo trabalho também do Firezinho e do Matt, tamo junto, muito obrigado, se inscreve no canal, a gente se vê num próximo vídeo sobre filmes nostálgicos de terror ou não, mas que são referenciados aí no Magic The Gathering, tamo junto, falou, valeu, fui!